Bem-vindo ao canal Padawan, quem fala com vocês é Padawan, quase quebrei o pescoço aqui, tá, é o seguinte galera, tem uma martelação aqui no meu prédio Estão quebrando tudo aqui, é a vida, se tiver um techzinho no final, é o martelo do prédio Bom, é o seguinte, eu gravei esse vídeo aqui, pô, mas não gravou, não sei o que aconteceu, deu algum problema e não gravou, deu até medo agora de gravar de novo Vou gravar duas vezes só pra garantir, né, só pra não dar problema Bom, então é o seguinte, estando aqui eu fiz, comecei a fazer essa nossa casinha aqui e, opa, pro outro lado aqui, deixa eu virar a minha câmera, show E eu vou começar a montar aqui o nosso armazém, aqui embaixo vai ser o armazém, vou ter que desbastar esse nosso aqui Aqui nós vamos fazer um armazém gigante pra começar a trazer os itens pra cá, beleza? Então é o seguinte, vamos ver o que tem aqui embaixo, só pra, só pra... Se fosse um buracão, isso aqui não, tá tranquilo, é buraquinho, buraquinho, isso aqui é fácil pra gente, o pessoal aqui topeira, mata isso aqui mole mole Então é o seguinte, não vamos fazer o chão por enquanto não, vamos pensar só em... Como fazer aqui um... Tipo um... Uma reserva, né, pra gente poder botar aqui umas paradinhas Eu podia usar isso aqui direto e usar isso aqui como paredão, né, acho que eu vou fazer isso, galera Depois eu... Depois a gente mexe na estética, ó, vou usar isso aqui como uma parede Vou usar isso aqui como teto É isso que eu vou fazer Fazer um galpãozão, sacou? Tá baixo? Acho que tá baixo, tem que ser mais alto ali Vamos tentar aqui um pouco mais baixo Isso sim, agora tá sim, pé direito, show de bola, vamos fazer um super galpão aqui Aqui vai ser um super galpão pra trazer as nossas coisas lá de baixo e tudo vai vir pra cá Quando a gente montar a Query também Query, Query, era um monte de engraçado, né? Deixa eu montar... Opa, não, não A gente montar nossa Query também, a gente vai trazer pra cá também Tudo aqui, galera, tudo aqui Isso aqui vai ser um super centro de distribuição de minérios e materiais em geral Ou seja, madeira, pedra, qualquer coisa Vamos botar tudo aqui, tudo, tudo Em breve vamos destruir essa árvore aqui de um jeito que ela caia todos os blocos de uma vez Bom, essa é a ideia central do negócio, né? Vamos ver se a gente vai conseguir fazer isso Óbvio que eu não vou fazer vídeos Senão vai demorar demais Vocês vão ver muita coisa aqui Se vocês quiserem ver eu fazendo isso aqui Me sigam aqui nas redes sociais, lá no Twitter, no Facebook Que eu vou avisar quando eu estiver fazendo lives 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 na Twitch TV Eu vou tentar fazer assim, ó Lives na Twitch TV E aí eu... Gravando aqui pro canal, sacou? Aí eu vou trazer o que eu jogar lá ao vivo Vou trazer aqui pro canal Por quê? É porque sim Não tem um porquê Eita cacida, errei aqui o nosso feio, pera Pronto Tá acabando a madeira Bom, deixa eu pegar mais madeira Então é isso Bom, eu vou fazer o seguinte Eu vou agora É... Vamos fazer assim pra vocês poderem ver Começando a funcionar esse negócio aqui Como é que funciona aqueles canos, né? Que eu falei Aqueles pipes lá Vamos fazer assim, ó Primeiro de tudo Vamos mandar um baúzão aqui Cadê um baú? O que que tem nesse baú aqui? Pera aí Vamos fazer assim, ó Cadê? Preciso, preciso Preciso disso Preciso disso Cadê o... A diamante tá ali Então vamos lá Vamos fazer aqui o que a gente precisa Primeiro de tudo Vamos fazer dois baús pra começar a conversa, tá? Vou mostrar pra vocês o que que eu vou fazer agora, hein? Fiquem ligados aí, fiquem ligados Aqui nós vamos botar Não é isso? Primeiro é esse Dois Show Agora dois pra cá Agora vamos aqui, ó Aê garoto Aê garoto Dois pra cá Agora É assim Assim Assim, assim Assim, assim Três Show E os dois baúzinhos aqui Show Dois baúzinhos em diamante Então vamos lá Agora vamos botar aqui fora os dois baúzinhos em diam tegen E... Vamos botar aí pra cá primeiro Então vou botar nessa meiuca aqui Botar aqui nesse canto primeiramente, tá? Depois a gente volta a mexer nisso Por enquanto vai ficar aqui mesmo Ó, blazer Tem um blazer aqui? Filho da mãe Atira aí na tua avó É um blazer gelado! Ah... Eu vou atrás de você nessa mão Toma Ah, te catar, rapaz Aqui é Minescraft, meu filho Aqui é o Steve Steve Carell, não Steve Jobs, não É o Steve só Steve do Mines E vamos botar umas tochas aqui Pra não ficar tão escuro aqui Pra ver se os mobs não aparecem aqui É isso, bom Então é o seguinte, agora vamos lá pra baixo, tá bom, já fiz os dois baúzinhos E o que nós queremos mesmo Tá lá embaixo, ou não, deixa eu ver É, tá lá embaixo, vamos lá, vamos lá Bom, vocês viram no outro vídeo aí Que eu fiz o tal do Redstone, não É, Redstone Engine, né Mas como é que vai funcionar isso aqui, vamos lá Vamos pegar aqui dentro, meio do baú Cadê? Cadê o Engine? Deixa ele em cima? Não Ué Ih, será que eu deixei lá em cima, Cacilda Que burro, hein Pô, eu acho que eu deixei lá em cima, cara Olha, se eu pegar de novo Pera aí, já volto com o vídeo Já volto com o vídeo, você vai demorar muito Pera aí Ah, te catar Pronto, voltei, galera Eu já mandei o cara te catar Então vamos lá Vamos lá Então aqui, Redstone Engine Então vamos mostrar aqui pra vocês Pra que nós vamos fazer o esquema Eu só vou deixar por enquanto Só vou dar uma mostrinha só Mas eu vou parar a ação do negócio Então olha só o que nós vamos fazer Pra vocês entenderem Vamos botar isso pra cá, pra baixo Isso aqui pra baixo Cadê o de madeira? Pô, não fez o de madeira, cara Tá de brincadeira comigo, cara Vocês estão de brincadeira comigo Olha aqui o de madeira Só preciso de um de madeira Vamos lá Vamos lá Então é o seguinte, ó O que eu quero? Eu quero pegar todos os itens de todos os baús Beleza? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos botar Esse aqui é aqui Pera Assim não Esse aqui vem aqui, ó Esse aqui Aparece daqui aqui Show Cadê o lever? Lever, peraí Então esse aqui Aqui tem o lever E tem o lever aqui Beleza? O que ele vai fazer? Ele vai ligar essa máquina Olha lá Ligou Ela começa a bombear As coisas dentro do baú Tá vendo? Caiu aqui Eu desliguei Bom, como a gente não tem muito ouro Como a gente não tem muito ouro O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer de cobblestone Por que cobblestone? Cobblestone Pô, temos a vontade aqui, né? Como diz a galerinha Tem a avontes Então A gente vai botando aqui Pera Show Então nós vamos ligar Isso aqui agora Igual um condenado Nós vamos ter que ligar Isso aqui lá pra cima Cadê o negócio Do cobblestone? Só tinha isso Não Tem pilhas aqui Pilhas Tem pilhas Isso aqui de cobblestone Esse lever não precisa mais Bom Então vai sair daqui Porque isso aqui É a nossa primeira base Mas talvez eu não use mais Essa base aqui Infelizmente Pô, que é lá embaixo, cara? Burro Vou tirar de novo Sai Pronto Muito bem Então é o seguinte Então nós vamos passar Esse caninho aqui E vai trazer esse pipe Pra cá Eu já tinha feito Aquele buraquinho ali Que eu já sabia Que ia passar por aqui Porque eu não tenho Onde passar E nós vamos embora E agora ferrou Agora a gente vai Agora nós vamos trazê-lo aí Sobe, meu filho Ae, garoto E vem assim Vem embora Aqui, aqui Ae, grande garoto Ó, e a gente vem Beleza? É assim Então a gente vai Até lá em cima Assim Sem medo De ser feliz A gente vem Interligando As paradas Aqui Ó, e vem ligando E vem ligando E vem interligando É a vida Bom, quando eu chegar Lá em cima Lá onde tá Aqueles baús Que eu coloquei Lá eu volto Beleza? Então tá bom Aguenta aí Muito bem galera Tô aqui de volta Ó, já matei um bicho Aqui que ele bateu O filhote desgraçado Aqui Então é o seguinte Ó, nós tamo aqui Agora Fazendo a ligação Tá Vocês entenderam Que tá sendo feito Aqui Nós estamos fazendo Essa ligação Mas deixa eu ver Onde eu vou parar ela Eu vou parar ela aqui É isso sim Pera aí Deixa eu abrir Um bicho aqui Pra saber Vamos abrir aqui Depois a gente fecha Isso tudo Tá feio isso aqui Mas isso aqui Foi nossa primeira casinha Foi só pra gente poder Sobreviver aqui Os primeiros dias Agora também Começou a melhorar Esse nosso Perante garoto Então vamos Trazer por cima É, acho que não vou Trazer por baixo não Não quero trazer por baixo não Vamos trazer tudo por cima Então, via aérea Aqui pra poder Não é a melhor coisa do mundo Mas Ih, não Acho que eu tô Tendo muita volta aqui Pera Ah, dane-se Vamos trazer aqui Dane-se Vai ficar aqui Suspenso Pronto Fechamos aqui o ciclo Beleza Então agora nós vamos fazer Vamos aqui embaixo Deixa eu fechar aqui Pera, pera Vamos fechar Vamos fechar Porque a gente nunca sabe O que pode acontecer Aqui nesse lugar Pessoa, galera Muito louca Que tem aqui Os mobs são Insane Mas pronto Tá ali Agora nós vamos ligar Deixa eu ver se tá tudo Direitinho aqui Vamos dar uma olhada Cara, eu acho que tá tudo Certinho Não tá faltando nada Então O da Cobblestone Ele é um pouco mais lento Demora mais Mas a gente não tem pressa Entendeu? Então Tá tranquilo Então vamos ligar Vamos ligar Vamos ligar Ligamos Dá pra gente Depois Dá pra fazer aqui Dá pra gente botar Um outro mais rápido Elétrico Etc Epa, não liguei aqui embaixo Faltou esse Putz, cai de novo aqui Ah, Dani Você vai ficar assim Agora Vou mexer mais no som Olha lá Ele vai tirando Tá vendo? Ele vai jogando Ó Tá vendo? Que show Olha lá Tá contando aqui Eu não sei qual é A regra que ele usa Ele pega dos últimos Ele pega o que ele quiser Tá contando aqui Sessenta e dois Sessenta e dois Sessenta e um Sessenta Tá vendo? Ele vai jogando Porque ele é lento Esse negócio de Cobblestone É lento O de ferro é muito mais rápido Mas sem pressa Tá ok assim Bom Vamos fazer Vamos pegar um outro agora aqui Cadê? Esse aqui tem um cheio De bagulho Vamos pegar esse daqui E vamos Cadê o de pedra? Ah Esse aqui é pedra Esse aqui é só pedra Vamos fazer a mesma coisa Só que aí Nós vamos interligar Por trás ali Deixa eu ver Então Aí aqui é o seguinte Aqui já começa Nossa brincadeira Fica legal Se eu não me engano Eu consigo botar Um desse aqui De ferro E dizer o seguinte Quem vai passar E quem não vai Ó Não Tá vendo? Eu posso dar a direção Pra ele Aí com a minha chave Eu dou a direção Ó Ele pode ir Mas não pode voltar Sacou? Interessante né? Esse de ferro aqui Ele vai manipulando A direção dos negócios E aí E aí E aí Vem